Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Dia de Atlético, dia de furacão, e eu já vou começar perguntando pra minha, pra sua, pra nossa KTO quem é favorito pro jogo, qual é a previsão da KTO, e bota um Atlético como favorito pra partida 1.58 é a odd pra vitória do Atlético, ou seja, botou 100 reais, ganha 58, empate 4 ou seja, se você não tá tão confiante com o Atlético, quem sabe não é uma boa oportunidade de você fazer uma grana, botou 100, lucrou, ganhou no total ali 400, né? Se você acha que o Atlético vai ser eliminado, se você tá nesse ponto de pessimismo se você botar 100, aposta ganha, vai totalizar 5.75, ou seja, 575 reais mas eu vou ser bem sincero com vocês que eu tô com a KTO, tá? Eu tô com a KTO, eu acredito que o Atlético é amplo favorito pra esse confronto porque se tu pegar a odd do Atlético, multiplicar, dá quase 4 vezes que a KTO tá botando esse favoritismo pro Atlético mas ao mesmo tempo que eu entendo que a gente é favorito e acho que é muito difícil de você não concluir isso vendo a diferença técnica dos times, eu admito com toda a tranquilidade do mundo que eu entendo que esse jogo contra o Serro Portenho é um jogo extremamente traiçoeiro primeiro pelo resultado da ida, 1x1 é um resultado que eu acho que a gente precisa ficar muito atento o Inter é um exemplo disso, uma bolinha ali você dificulta todo o processo de classificação mas acho que o Atlético enfrentando o Serro tem todas as condições e mais do que isso, né? tem responsabilidade de se classificar algo que a gente vem falando durante toda semana como o melhor time, como time que quer sonhar com algo maior na competição e acho que esse ponto ele é muito importante porque da maneira como a temporada ela vem sendo assim disputada pelo Atlético porque os resultados vêm chegando e os acontecimentos eles vão rolando falar de título nesse momento parece quase que um deboche mas o grande ponto é a Copa ou as Copas, pode ser a Copa do Brasil também mas como eu acho a Copa Sul-Americana uma competição mais acessível eu vou falar da Sul-Americana ou seja, a Copa Sul-Americana é uma competição que te permite engrenando ao longo da competição e o Atlético ele sabe disso porque em 18 principalmente é um ano que o Atlético ele começa a Sul-Americana com o Diniz e vai crescendo em 21 acho que a gente faz uma campanha muito boa do início ao fim mas em 18 isso fica muito claro então passando do Serro a gente quando for jogar contra o Belgrano que a gente já sabe o adversário pra mim fica muito claro que pode ser outro Atlético um Atlético melhorando, um Atlético crescendo na temporada e depois passando o Belgrano pegando outro time pode estar melhor e vai evoluindo e vai mantendo essa possibilidade de título viva e vai mantendo essa possibilidade de conquista viva porque mesmo a gente não estando no nosso melhor momento ou longe disso eu acho que dá pra falar com toda tranquilidade do mundo que o Atlético ainda é uma das melhores equipes da Copa Sul-Americana então tirar o Atlético da briga pelo momento que o Atlético vive nesse momento pode até fazer sentido mas daqui a duas, três, quatro semanas pode não fazer tanto e é nisso que eu tô me apegando nessa melhora do Atlético, nesse crescimento do Atlético mas pra isso volto a dizer, precisa se manter vivo precisa se manter vivo porque se o Atlético ele consegue entregar 60, 70, 80% ali de todo o potencial da equipe aí ele já pula de um time que, pô, não dá pra cravar que o Atlético vai chegar longe de um time aí sim um dos melhores times da competição e um dos melhores times da competição desempenhando um dos melhores times da competição entregando e um dos melhores times da competição com muita história na competição e eu acho que isso acaba fazendo a diferença a gente às vezes não fica assustado com o River com o Boca na Libertadores as últimas duas vezes que o Atlético disputou a Copa Sul-Americana as últimas duas vezes que o Atlético disputou a competição ele acabou sendo campeão então isso é uma marca muito significativa isso é uma marca que mostra que o Atlético não é qualquer um quando disputa a Copa Sul-Americana eu não vou falar de bicho papão mas é um clube que merece respeito é um clube que merece o reconhecimento de toda a história que construiu foi uma história, assim, recente mas uma história muito relevante e se você quiser levar em consideração as grandes campanhas dá pra puxar desde 2006 a gente eliminado na semifinal mas de qualquer maneira uma campanha de expressão que a gente consiga chegar o mais distante possível mas além de toda a mística do Atlético na competição a gente vai falar obviamente da escalação vou lembrar vocês de se inscrever no canal deixar o like é muito importante porque o Atlético vai a campo com o Léo Link o Léo Link que hoje é o nosso goleiro titular e tá tentando criar uma narrativa que o Léo Link é chamar gol eu vou ser bem sincero com vocês que eu acho que na temporada passada o Bento tava mais chamar gol que o Léo Link eu não vejo nenhum gol defensável que o Léo tá tomando não eu acho que são chutes difíceis chutes cruzados acho que, pô botar o Léo nessa situação eu acho muito complicado por exemplo pega o gol ano passado que o Bento toma contra o Goiás pega o gol ano passado que o Bento toma contra o Bragantino são bolas ali contra o próprio Curitiba são bolas ali muito mais defensáveis que o Léo tá tomando então, assim confiança muito grande ainda no Léo que eu acho um goleiraço lateral direita assim, eu não acredito na entrada do Madison na lateral direita o Léo Godói deve continuar no setor não tem nem muito o que falar sobre o Léo Godói não tem nem muito o que desenvolver sobre o Léo Godói rezar se acabar sendo titular da equipe ele desempenha um papel alto na zaga uma preocupação muito grande acho importante você ter o Thiago Heleno na zaga entendo a titularidade do Kaique mas um asterístico importantezinho ali na zaga que é é um atlético que deve ter um cenário de ataque contra a defesa um cerro se fechando um cerro fechadinho ali atrás e a gente ocupando mais o campo de defesa deles e girando bola quando você joga em linha alta o que que acontece? você gera mais profundidade que é basicamente o espaço entre o último defensor e o goleiro que é um espaço que o time adversário em contra-ataque pode atacar pode gerar perigo através disso então que o Atlético tenha muito cuidado nessas transições em profundidade pra gente não ceder esse espaço se você pega o gol que a gente toma contra o Bragantino é a gente não conseguindo controlar a profundidade se a gente pega o gol que a gente toma do próprio cerro é a gente não conseguindo controlar a profundidade então assim tem um perfil muito parecido os gols que o time do Varini tomou até agora atenção muita atenção na esquerda Lucas Esquivel esse aí incontestável que seja um jogo que o Esquivel seja bem presente no campo de ataque eu acho que nossos melhores momentos na temporada não foram com o Esquivel preso como terceiro zagueiro mas com o Esquivel construindo aparecendo em último terço sei que ele vai ter essa responsabilidade de qualificar a saída de bola de fazer essa saída pela esquerda ser uma saída mais eficiente mas de qualquer forma a aparição do Lucas Esquivel na frente a aparição do Lucas Esquivel como mais um jogador para atacar para gerar esse volume para mim é muito relevante no meio campo nenhum grande mistério mas tem uma sugestão minha né que é ao invés de Eric Fernandinho e Bruno Zappelli Christian Fernandinho e Bruno Zappelli porque eu acho que o Eric não é esse cara que vai nos ajudar loucamente a defender e eu acho que o Eric é um cara que cria pouco com bola então acho que se você tem uma dupla de volantes com o Fernandinho e com o Christian sua dinâmica de meio campo sua dinâmica de saída de pressão sua dinâmica de controle de jogo de circulação de bola fica uma fica uma dinâmica melhor acho que o Christian qualificaria mais esse primeiro passo vamos ver o que o Varine ele vai aprontar é Fernandinho a gente sabe que tem um papel muito importante como protagonista desse Atlético e acho que o Atlético ele vai para o jogo esperando essa essa contribuição a mais do Fernandinho o jogo contra o Ipiranga que foi o nosso último jogo eliminatório na Arena da Baixada deixa isso muito claro o fato do Atlético ter esperado ali uma ação fora da curva do Fernandinho para fazer o gol é aquilo eu sei que a gente precisa contar com o Fernandinho eu entendo que o Fernandinho seja uma peça desequilibrante mas no fim das contas é um sentimento que a gente tem ali um cara que em até alguns momentos vai ficar sobrecarregado mesmo mas que a gente tem alternativas também para não ter um jogo previsível só ali no Fernandinho quarteto ofensivo Bruno Zappelli como esse jogador mais cerebral chamar atenção para algo que eu gostei muito contra o Bragantino que foram as conexões de Zappelli e Canob acho que no primeiro tempo ficou muito claro como o Canob conseguiu encontrar o Zappelli nessa entre linha e em muitos momentos o Canob passava para receber essa bola também então foram boas conexões por ali Canob é uma peça muito importante como a gente já falou desde o dia de ontem para trazer energia para trazer essa dinâmica ofensiva para o jogo do Atlético um time que vai precisar das movimentações da constância do Canob porque o Canob é um cara que ele tenta o tempo inteiro então vai ser uma peça muito importante do outro lado Thomas Query vamos ver se vai ser um Query por dentro ou um Query por fora acho que um Query por fora ele acaba rendendo mais porque ele tem mais jogado em profundidade para fazer o cruzamento e no comando de ataque cara é expectativa pelo Maestriani não vou mentir o Maestriani é uma peça que é melhor que o Lucas Diorio apesar de eu estar gostando muito do momento do Diorio acho que fisicamente o Diorio vem dando boas respostas para o Atlético é mais ou menos isso vamos torcer vamos rezar noites de copa sempre são especiais mas ao mesmo tempo que são especiais elas podem vir a ser traumáticas que o Atlético não abra brecha para esse sentimento de trauma vai dar tudo certo é o que a gente espera tamo junto é nóis rapaziada até a próxima até a próxima Obrigado.